Amigo, a cruz que é bugar, pela voltura da corda, dá para aí, mas se passar por dentro do shopping, não. Quando eu passo isso, não vai ser por aí, por lá. Cadê? 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 Agora eu não sei mais onde foi. Cadê? 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 Cadê, papai? Cadê, papai? Cadê? É da gata rica. Cadê? Cadê?